O projeto Amor e Resgate, que é feito pelo CREAS, aqui na cidade de Rolim de Moura, lançou um cumprimento, que é Um Dia Sem Rua. E a Sirlene Custódio vai falar desse projeto. Sirlene, e esse cumprimento agora? Bom dia, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Então, hoje nós demos lançamento, mais uma vez, ao projeto Um Dia Sem Rua, que vamos estar desenvolvendo aqui no município de Rolim de Moura. Esse projeto vai acontecer aqui no Centro de Convivência do Idoso. A cada 15 dias, na quinta-feira, pela manhã, nós vamos estar aqui atendendo os moradores de rua da nossa cidade, onde, através do monitoramento que é feito pelo seu João do CREAS, que é o responsável pelo projeto, a gente vai estar buscando esses moradores, trazendo eles aqui para o centro, aqui, onde eles vão estar recebendo peças de roupas para um banho, a parte da higiene, onde eles vão estar recebendo um café da manhã. Vai ser feita atividades recreativas, como também atividades de autoestima, para trabalhar essa questão do fortalecimento de vínculo, porque o nosso objetivo é que a gente possa, cada vez mais, intencionar esse trabalho no sentido de tirar todos os moradores de rua da nossa cidade. Como você colocou, nós já temos o Amor e Resgate, onde todas as semanas está sendo resgatado das ruas, estamos encaminhando para a internação, seja em clínica, ou também devolvendo para as suas famílias, que é através de todo um processo que nós temos, onde a gente tem algumas parcerias que têm colaborando com esse trabalho nosso. E um dia sem rua também, a cada 15 dias ele vai estar oferecendo. Um dia vai ser uma consulta, um atendimento médico, a parte, e no outro dia também a gente vai estar trabalhando essa parte da higiene, um corte de cabelo, alguma coisa assim que for necessário. Esse é o objetivo do projeto. Tem atividades extras, e quando dá por volta das 9h30, 10h, eles já estão sóbrios, ninguém está mais dentro da, com efeito de nenhum tipo de drogas ou álcool, e eles participam muito bem, são umas atividades muito interessantes, então eles têm uma aceitação muito boa, e o programa também tem tido muito sucesso. Praticamente os que ficam ali, que amanhecem, anoitecem, amanhecem, anoitecem ali, eles geralmente não se envolvem com situação assim não. São pessoas mais de fólia, que aparecem ali algum dia, talvez podem estar provocando isso aí. Mas essas pessoas mesmo da rua ali, eles precisam um pouco de atenção, um pouquinho de conversão com eles, vão acabando expondo a situação deles, e é onde a gente consegue estar tirando eles da rua. E esse projeto, esse programa Um Dia Sem Rua, é muito importante, porque eles dão muito espaço para a gente estar trabalhando com eles nesse sentido também.